Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games, onde vamos falar de Assassin's Creed Valhalla e trazer as novidades da semana, né? Toda semana, toda terça-feira, na verdade, pra ser mais específico, a loja do Reda muda, todo mundo já conhece a história toda, então a gente tem que saber o que que tem de bom lá. Tem muita gente que tem Opala, porque teve uma época, né, o ano passado aí, que a loja foi terrível e ninguém sabia onde gastar as Opalinhas, mano. Aí esse ano o negócio ficou um pouquinho bom, né? Vamos dar uma olhada aí, vamos lá. Vamos lá. Vai que hoje tem alguma coisa interessante também, né? O que você tem para hoje? E... Oh, cara! Olha! Galera, hoje tá bom? Hoje tá bom! Hoje tá muito bom! Saca só! Vamos lá! A começar, né, a seleção diária. A seleção diária tá fraca, ok? A seleção diária tá zoada. É vela de Pira Viking, você tem 24 horas pra poder tá pegando ela, né? São aqueles itens semanais, né? Perdão. São aqueles itens que mudam a cada 24 horas. E você tem 35 Opalas pra gastar... Se você tem 35 Opalas pra gastar e gosta desse lance de barco e tal, mano, tá aqui, pode vir pegar, beleza? Agora, entrando na seleção semanal, que são aqueles que mudam, né? Todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, nós começamos com o casco de Valkyria por 35 Opalas. Nós temos a Svipu, que é a lança da Valkyria. Aumenta o dano por trás quando estiver com pouca vida. Por 120 Opalas, você pode estar levando essa arma lendária pra casa. Eu não me lembro a última vez que ela apareceu. Se chegou, faz um bom tempo, eu realmente não lembro. E pra quem gosta de lança, é uma boa pedida. Se você tem também aí o traje da Valkyria e tá faltando peças, né? Olha aí. É a chance, tá bom? Bom, depois nós temos a Kitsune. A Kitsune, ela já apareceu em loja, é a segunda vez que ela vem. É a montaria, a montaria do conjunto Shinobi. Se você ainda não pegou, ela tá aqui, eu acho que por 135, tal, como eu já tenho, não aparece, né? Depois, nós temos o Acrustório dos Rudolfoal, que eu acho feio pra caramba. E por fim, a Abraçadeira de Draug. Draug é um dos primeiros trajes que chegaram na loja do game, que te possibilita praticamente a ser full veneno, né? Ele é um traje que foca em veneno. E se você quer experimentar uma build dessa, esse traje eu acho que é uma boa pedida. O seu atributo é aumentar o ataque ao acertar o inimigo envenenado e o aumento adicional de velocidade e atordoamento. Pra terminar, nós temos um elmo de um traje que eu acho maravilhoso. Que é o elmo do Cavaleiro Negro, né? O traje do Cavaleiro Negro. Depois eu vou estar mostrando pra vocês em detalhes. Ele é um dos elmos mais bonitos. Não tem nada a ver com o tema do jogo. Não tem nada a ver com o tema vikings, assassino. Mas enfim, a gente tá ligado que Valhalla descambou, né? Tem traje de tudo quanto é coisa aqui. E esse aqui é um muito bonito, tá? É muito bonito. Então vamos lá. Eu vou tentar mostrar as peças que eu tenho. Você é homem, rapaz? Preciso ir andando agora. Tchau. Até mais. Adeus. Beleza. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a Kitsune. Eu tenho ela aqui. Caso vocês não tenham visto ainda, né? Ou não se lembram como ela é. Acho que vale a pena estar mostrando, sim. Vem cá, amigão. Eu gostaria de ver o seu estoque. Então vamos lá. A Kitsune é essa danada aqui, galera. Mais nada pra hoje? É a raposa de Três Caldas. Se cuida, colega. Converse sempre com o seu corpo. Eles gostam disso. Ó, tá aí. Pra quem nunca viu... Olha só. Essa é a montaria que tá disponível hoje, galera. É bonita. É bonita. Se você curte lance de... É mítico, né? Misticismo. Muitas coisaradas, né? Lendas e tal. Tá aí. O Elmo... É esse cara aqui, galera. Cadê você? Cadê você? Tá aqui, ó. Este é o Elmo que tá disponível. O Elmo do Cavaleiro Negro, tá? Ó, convenhamos. Mano, ele é muito bonito. E é legal quando a gente veste... Quer ver? Deixa eu equipar aqui. Peraí, opa. Beleza. Beleza. Ó. Eu acho da hora que quando a gente coloca o capuz, ele fica com o capacete mesmo, mano. Pra baixo, ó. Interessante, né? Deixa eu tirar uma fotinha aqui, que isso aqui vai ser interessante, Carlos. Colocar depois de campo. Ó. Aí. Eu, particularmente, mesmo não curtindo muito essas armaduras que são fora do esquema, cara, eu acho esse Elmo aqui muito legal. Essa armadura, né, num todo, eu acho ela bem legal. Então, se te interessa, tá aí. Agora, deixa eu ver se eu acho na loja, brother. Porque, geralmente, quando colocam ali, somem as coisas daqui. Tá aqui, ó. Esse é o conjunto Draug que eu tinha comentado com vocês, tá? A braçadeira dele é que tá disponível. Olha aí. Tá vendo ali, ó? Feita com ossos, tal. É um traje focadão na maldade. Parece, né? Olha só. Com osso, os bagulho, muito doido. Olha o Elmo, que bizarro. É um crânio rachado no meio. Nossa, é muito bizarro. Mas tá aí, cara. Tá aí, tá aí, tá aí. Pra quem quiser pegar. E, por fim... Eu acho que a Valkyria deve tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Essa é a arma que tá disponível, pessoal. Uma arma muito interessante, por sinal, viu? Muito interessante. Beleza? Então é isso, guys. Aí vocês comentam aí, beleza? Qual deles vocês vão pegar, né? Qual deles vocês têm interesse em adquirir? De todos eles, né? Se eu fosse pegar algum agora, seria... A raposa não. Eu pegaria primeiro o Elmo. Olha que da hora que foi isso aqui. Eu pegaria o Elmo. E depois, em segundo lugar, eu pegaria a raposa. Mas é com você. Qual você vai pegar? Comenta aí que eu quero saber e a gente vai debater, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.